Galerinha, hoje estou aqui na Comfort Paz, pegando a minha nova pega E hoje está fazendo sete dias que a minha mãe foi morar com Deus E eu tenho certeza que ela está muito feliz com isso Ela acompanhou todo o processo e hoje, na definitiva, é indo para casa Mãe, para a senhora, viu? Tenho certeza que a senhora está indo assim, modiando e muito feliz Beijo, galerinha Agora, hoje, motorizada, agora 4.4, cozinado Sul livre